Música Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam em nome da Hammerhead, ao final do segundo dia do Troféu Maria Lenk O nosso companheiro Patrick Winkler da revista Swint Hammer não pôde vir E nós estamos aqui hoje fazendo uma Bash Cam diretamente do pódio Então as pessoas tem que fazer uma força danada, a gente não precisou fazer tanta essa força pra aparecer no pódio Esse é o pódio, é o lugar mais desejado do Troféu Maria Lenk atrás de nós Tira de mais índices, aliás um índice, talvez uma confirmação de índice O índice do 200, peito a vitória, Tiago Simão, primeira vez campeão do Troféu Maria Lenk O Tiago Simão só nadou essa prova sete vezes na carreira dele E a sétima vez foi hoje fazendo 2.11.99 2.11.99 pra o Tiago é um tempo muito bom A nível mundial não está entre os 20 do mundo Mas imaginam o quanto não deve ser a melhora dos 200 medley do Tiago Simão E dos 400 medley que serão as suas provas principais O Thales Cerdira ficou em terceiro lugar na prova Mas entra como primeiro tempo, a primeiro classificado para o Pan Pacífico Ele que fez 2.11.16 no Open Hoje nadou pra 2.13.28 O Henrique Barbosa ficou em segundo lugar, 2.12.54 Nadador do Pinheiros, fica com a medalha de prata, mas está fora do Pan Pacífico A última chance ainda nas provas do 100 peito e 50 peito Os 200 peito feminino, mais uma vitória argentina É o quarto ano consecutivo, o Brasil não ganha essa prova No Troféu Maria Lenk há quatro anos Hoje a vitória é de quem? Da tricampeã Julio Sebastião Argentina, que nada pelo Unisanta E bateu o recorde argentino, 2.28.53 E o Brasil vai pra mais um ano sem romper a barreira dos 2.30 Nossa melhor nadadora, a Pamela Souza Se esperava a melhor dela, 2.30.34 Não melhorou nem a sua melhor marca, ela que tem 2.30.14 do ano passado O sem-meaçado borboleta Pela primeira vez desde 2009, tivemos três nadadores no pódio Do sem-borboleta masculino, na casa dos 52 Muito boa a marca do Thiago Pereira, nadou para 52.37 Olha, parcial 25.26 e voltando aí com 27.11 Muito bem nadada a prova pelo Thiago, muito bem dividido O Thiago inclusive não raspou O Thiago disse que comprometeu a temporada este ano Por conta de uma lesão no quadril que sentiu na Austrália Acabou segurando um pouco mais a programação Faz uma excelente competição, sem costas ontem não foi tão bom Mas hoje o décimo primeiro tempo do mundo Em segundo lugar, nós tivemos dois nadadores na casa dos 52 Mas nenhum dos dois fazendo índice para o Pampacífico O Marco Macedo, nadador do Minas, que inclusive chegou a estar na liderança da prova E o Arthur Mendes, filho nadador do Corinthians, que chegou na terceira colocação Como eu disse, três nadadores na casa dos 52 Nós só tivemos foi em 2009, com a ajuda dos trajes O sem-metros nadador do borboleta feminino Nós tivemos uma grande, grande performance da Genete Otis A dinamarquesa nadadora do Corinthians Nadou para 57.22 Simplesmente o segundo melhor tempo do mundo em 2014 na prova Ela liderou de ponta porra, nadadora forte E dominou a holandesa A Ingrid Dekker ficou na segunda colocação com 57.60 A Dainara de Paula nadou mais uma vez na casa dos 58 10 vezes abaixo dos 59, mas só teve uma vez na casa dos 57 A nossa Dainara de Paula O 58.49, ela confirma o índice Ela já havia feito 58.35 no final do ano, lá em Porto Alegre, no Open 58.83 na eliminatória e agora 58.49 Ela, claro que tem aquele ar de um pouco de insatisfação pelo resultado Mas é o décimo terceiro tempo do mundo, a Dainara nadou muito bem O 1.500 peças do livre masculino A prova que encerrou as finais de hoje Uma certa decepção com relação aos tempos Aliás, os 1.500 femininos de ontem e os 1.500 masculinos de hoje São as duas piores provas da competição agora Surpresa para alguém? Claro que não Mas tem que destacar o excelente resultado, uma excelente melhora do Miguel Leite Valente Que baixou 20 segundos, baixou de 15.48, 28 para 15.28, 87 E ganhou a prova na série mais fraca, na série das séries realizadas pela manhã O Juan Pereira ficou em segundo lugar e o Luiz Rogério Apiraca na terceira colocação Este foi o segundo dia do troféu Maria Lenk O Corinthians lidera a competição, o Minas é o segundo colocado, o Pinheiros em terceiro lugar Agora, nós vamos falar um pouquinho do que vem para amanhã E principalmente, uma das coisas que tem sido mais destacada Porque esse complexo, a reforma desse complexo é uma coisa espetacular As imagens do Sport TV que tem passado são incríveis Porque a beleza que esse lugar ficou é fenomenal Mas há uma coisa que poderia ter sido melhor E nós vamos mostrar para você no detalhe Eu vou mostrar para vocês exatamente o bloco de partida O bloco de partida é um bloco que a gente chama de genérico porque não é o original O não é o original porque é o conhecido bloco da Ômega Esse bloco é até de uma marca que a gente não tem nas principais piscinas do país As piscinas competitivas É o chamado Albacete É a marca do bloco Esse bloco de partida, como não é o original Ele foi colocado, esse dispositivo, para o pé de apoio de trás para a saída do atleta Mas aqui você pode prestar atenção que existe uma placa adicional Que é a placa da Colorado, é da velocidade de reação A placa que é utilizada para as saídas, para identificar o tempo de reação E também para identificar o tempo da troca do revezamento A sobreposição da placa de revezamento com o suporte traseiro do bloco Sabe o que acaba acontecendo? O bloco, esse movimento você não pode mudar Então você só tem uma posição Então você vai ter um nadador de 1,90m de altura Como o Fernando Souza da Silva Com a Dainara de Paula, que tem 1,62m E vão utilizar a mesma distância E essa foi a reclamação do Cesar Cielo ontem Quando ele abriu o revezamento Que ele disse que o bloco não era bom E ele realmente não é bom Você pode ver que não há como você modificar a posição O bloco original ele tem 3 e às vezes até 5 posições diferentes de colocação para isso Isso minha gente Quando se fala em natação de qualidade A gente fala para o melhor do atleta E infelizmente dessa vez não pode ser oferecido o melhor para o atleta Isso aqui, se o Brasil realmente tem interesse em formar Uma natação de alto nível E trazer os atletas para o nível mundial Deveria ser oferecido melhores condições Pode ter certeza Esse tipo de coisa ajuda e muito a performance da natação brasileira A gente espera que nas próximas competições Quando forem estabelecidas prioridades Sempre a prioridade técnica deve ser prevalecida Essa foi a Best Camp Em nome da Man Hammerhead A gente volta amanhã Até lá E aí E aí E aí